Agora, vamos dar uma olhada na doutrina desse Coré. Isso é fascinante. Número 16, verso 1. Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliab e Yom, filhos de Pelete, todos da tribo de Rubem. Agora, por que você acha que ele dá a genealogia? Porque no segundo mandamento diz, até os filhos da terceira e quarta geração. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, vai ficar muito interessante. E se insurgiram contra Moisés. Com ele estavam 250 israelitas, líderes famosos na comunidade e homens de renome. Você acha que isso aqui também foi escrito para advertência nossa? E quando alguns veem isso, as pessoas me dizem que vão abandonar a igreja. Moisés nunca deixou a igreja. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e eles disseram, Vocês têm muita pretensão. A Assembleia toda é santa. Aqui está um dos problemas. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Por que o Senhor somente falaria por você? Ele pode falar por mim também. Deus pode me mostrar que eu devo fazer isso e aquilo. Será que escutamos isso também na igreja? Santos versus pecadores. Pateraxe e profetas. E assim, Coréia e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A notícia de que as murmurações do povo acarretaram sobre eles a ira de Deus, declarou-se ser um engano. Disseram que a congregação não estava em falta, visto que não desejavam nada mais do que os seus direitos. Esse é o espírito de hoje. Esse é o espírito de hoje. Mas que Moisés era um governador déspota, que ele reprovaram o povo como pecadores, sendo eles um povo santo, estando o Senhor entre eles. E nós temos a mesma atitude hoje. O Senhor não se importa sobre o que você veste, ou o que você come, ou o que você faz. Isto é legalismo. Isto é patético. Tudo que você tem que fazer é amá-lo. E ele vai te aceitar do jeito que você é. E vai estar tudo bem. E a forma como nós conseguimos membros para a igreja não é com a verdade ou com a pregação. Não, nós temos clubes, o café, temos música, isso, aquilo lá. E o Senhor vai aceitá-lo como sua melhor forma de adoração. Será que temos isso hoje? Claro. Coré passou em vista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas e muitos pereceram por causa de sua murmuração e desobediência. Seus ouvintes julgaram ver claramente que suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado um procedimento diferente. Agora, essa Ellen White, uau, raciocínio do século XIX, onde já se viu querer impor isso sobre nós. Uma madame velhinha, firim-fim-fim. Só um momento. Ela não era uma madame velhinha. Ela tinha 17 anos de idade quando se tornou uma profetisa. Isso é uma criança. É uma criança. Concluindo que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele, e sua exclusão de Canaã foi em consequência da má administração de Moisés e Arão. Bem, a Igreja Adventista decidiu que não conseguia mais aguentar a sua presença e a enviaram para a Austrália. Lembram? Se Coré fosse seu dirigente e os animasse, ocupando-se com suas boas ações, em vez de ele reprovar os pecados, aí sim, foram lisonjeados por Coréia. Hum. E seu grupo, a ponto de chegar a crer que eram realmente um povo muito bom. E esta é a nossa teologia moderna. Este é o estilo de pregação que nós temos hoje em dia? Nunca, de jeito nenhum, fale alguma coisa que cause turbulências nas águas. Sejamos doces, gentios, nós somos todos gente boa. Vai lá e faça suas boas obras e prove para todos que vocês são gente fina. E assim, milhares virão à Igreja. Eu estive num país muito nórdico, na Europa. E a liderança me chamou e me disseram, por favor, não pregue tudo o que você quer pregar. Sabemos que você vai querer pregar, que você está organizando uma campanha, mas por favor, não faça isso desse jeito aqui. Nós temos relações excelentes com todas as igrejas e não queremos destruir essas relações. E queremos que você fale com o nosso presidente sobre esse assunto. Então, a gente foi lá e falou com ele. Ele me disse, você não vai fazer isso. Eu disse, bem, me dê uma boa razão. Porque eu não deveria chamar a espada de espada, chamar o papado de anticristo e coisas tão cruéis como isso. Ele disse que tinha todas essas boas relações e que por anos, e por alguma coisa como, não me lembro direito, mas acho que era 18 anos. Ah, e havia representantes de outras áreas que os tinham advertido. Histórias interessantes. Então, ele tinha todas essas boas relações com sacerdotes e com esse, com aquele pastor. E eles intercambiavam os seus púlpitos. Estavam tendo ótimos momentos juntos. Por 18 anos. E eu disse, isso é maravilhoso. Quantos deles tornaram adventistas? E eu disse, não, nenhum deles. Então, eu disse, bem, então, sua forma de evangelismo não funciona muito bem. Você poderia, por favor, permitir que eu fizesse no meu estilo? Uh, isso foi um drama. Então, mesmo aqueles que apoiavam a mensagem disseram, por favor, você poderia, por favor, não falar nada sobre os lácteos? Porque todo o nosso país se apega aos lácteos. E eu disse, sim, é por isso que eles estão tão doentes. Talvez eles precisam de ajuda. Ah, que pesadelo. Que pesadelo. Lisonjearam o povo. Isso, lisonjeios. E diga-lhes que todos são santos. Como é que você quer que as pessoas mudem se você não lhes explica o porquê dessa mudança? Certo? Ontem, nós tivemos um grupinho aqui. Eu, aliás, aprecio a coragem das pessoas que vieram aqui ontem, em frente, depois do culto. Quanto de vocês daqui à frente ontem eram católicos romanos? Não havia dois? Dois. Bem, havia quatro, então era a metade, certo? 50% eram católicos romanos. Me dizem que você não pode falar o que você fala porque vai ofender os católicos. Não. Os dois aqui ontem provaram que isso muda os católicos. Um sacerdote católico romano me telefonou. Ele me disse, obrigado por sua mensagem. Eu não sou mais um sacerdote católico romano. Ele, na verdade, disse, obrigado por me libertar dessas correntes que me amarravam. Não é lindo isso? Será que eu odeio os católicos romanos porque eu prego essa mensagem? Pelo contrário. Se eu os odiasse, eu iria ficar calado. Não diga nada. Tinham alimentado carinhosamente a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse prestes a estabelecer-se, na qual a reprovação teria substituído pelo louvor. Isso é poderoso. E ansiedade e conflito pela comodidade. Gente, consigo enxergar a minha igreja descrita aí. Os homens que pereceram haviam proferido palavras lisonjeiras. Eles eram tão bondosos. E tão gente fina. Gente tão boa, sabe? Às vezes, essa doçura pode ser o caminho para o inferno. E o povo concluiu que Coréia e seus companheiros deviam ter sido bons homens e que Moisés, por algum meio, fora a causa de sua destruição. Tão grande era o seu auto-engano. Assim, depois de 1888, Satanás introduziu extremos ao movimento do advento para contrafazer a mensagem da justiça pela fé. E tivemos o movimento da carne santa. Não importa o que você faça no seu corpo, não importa. Se você pratica fornecação, o que você come, a comida é para o estômago, o estômago é para a comida. Tudo isso aí já aconteceu na Igreja Adventista, no estágio inicial e também estará no estágio final. Toda congregação é santa. Panteísmo era o alfa da apostasia. Panteísmo será a apostasia final. Se eu prego evolução em qualquer uma de nossas universidades, ou se a Igreja prega evolução em qualquer uma de suas instituições, universidades, é panteísmo. Porque você está progredindo à perfeição. Vocês concordam? Uau! Vários movimentos de dissidantes se desencadearam. Muitos deles alegando que a Igreja se tornou a Babilônia. Todas essas coisas. Não responsabiliza a Deus por isso. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, o seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Podemos apressar o dia. Ela diz, dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. O ponto é, os seus inimigos zombaram deles. Números 14, Moisés disse ao Senhor, Então, os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, fez estes povos sair dentre eles e falarão disso aos habitantes da terra. E ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor. E que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles. numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Agora, se exterminarem esse povo como se fosse uma só pessoa, as nações que ouvirem falar do que fizessem, dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Nós temos tornado um provérbio. Não somos admirados. O povo de Deus não é admirado. Como deveria ser. Somos simplesmente mais um membro ecumênico. Nações gentílicas tinham zombado do Senhor e de seu povo porque os hebreus não puderam tomar posse de Canaã, como era a sua expectativa, logo depois que saírem do Egito. Seus inimigos tinham triunfado porque Israel vagueara tanto tempo no deserto e zombeteiramente haviam declarado que o Deus dos hebreus não era capaz de levar a terra prometida. Será que eles zombaram nos adventistas do sétimo dia? Eu recebo deles páginas, eu recebo pacotes desse jeito. De tudo sobre Ellen White, que falsa profetiza ela é. Você já viram esses pacotes, pacotes e um monte de coisas? Na verdade, eu os leio porque eu faço evangelismo, tenho que saber responder essas coisas. Que ignorância. Que ignorância total. E Satanás o empilhou contra essa igreja. e apesar disso, ele está perdendo almas. Portanto, quem realmente está no controle? Deus está no controle. O Senhor manifestará agora de maneira assinalada o seu poder e favor. Os inimigos destes não mais os podiam reprovar quando eles vieram outra vez. Deuteronômio 2.1, depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Assim se acendeu a ilha do Senhor contra Israel e fez-nos andar errantes pelo deserto 40 anos até que se consumiu toda aquela geração. Aqueles muitos dias, na verdade, foram 38 anos. 38 anos. E os dias que caminhamos desde Cárez de Barné até o pastamos Ribeiro do Zered foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial como o Senhor lhes jurara. Se queremos ir ao céu, precisamos de uma transformação total. Precisamos de uma transformação como indivíduos e precisamos de uma igreja. E o tempo chegou para falar sobre essas coisas, porque nós estamos entendendo que a verdadeira restração vai causar o que temos o que temos o que nos causa o que temos o que temos o que temos a verdadeira que nos causou a verdadeira de um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL